Tomada é um negócio bem curioso aqui na Irlanda É um baita tamanho de tomada com três pinos Com um pino terra e um pino de fase e um pino neutro E todas elas tem proteção contra criança, enfiar alguma coisa lá dentro O pino do terra tem um bloqueio que libera a entrada dos outros dois pinos Aí você vem pra cá e fala, porra vou ter que comprar aquele tanto de adaptador Mas nós somos brasileiros, a gente acaba dando um jeitinho pra tudo Tem uma soluçãozinha bem bacana pra isso A maioria das tomadas aqui costumam ter interruptor Então o que você vai fazer? Desliga o interruptor Pino do terra que faz o bloqueio dos outros dois pinos não passa energia Pegue um plug de tomada daqui mesmo que tenha esse pino terra E você coloca ele de cabeça pra baixo pra liberar a passagem dos outros dois E simplesmente coloque a nossa tomada Nosso carregador, o que você tiver pra colocar O problema é se você tiver essas novas tomadas brasileiras aí Que tem o terceiro pino pelo terra nosso Aí você vai precisar trazer o próprio adaptador que você tem do Brasil com dois Simples, então não tem muito segredo Você não precisa chegar aqui pra comprar um tanto de adaptador Curtiram mais essa curiosidade? Deixe seu comentário e nos acompanhe em nossas redes sociais Valeu!